E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugger, do canal de dicas e cinemas, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje estamos aqui pra falar sobre essa loucura que a Netflix tá fazendo aí, sobre, na minha modesta opinião, a coisa mais anticonsumidor da história de qualquer serviço que você paga, principalmente por assinatura, tá ligado? Que você paga, envolvendo a cultura pop eu quero dizer, tá bom? Que você paga e você agora tá proibido de compartilhar esse serviço com outras pessoas. Obviamente, nas diretrizes da comunidade lá da Netflix, das regrinhas que você tem que seguir, é que você não pode piratear o conteúdo, é que você também não pode ficar distribuindo a sua senha, que na teoria tem que ser só com a sua família, mas a Netflix está fazendo uma parada de bloquear, né? As senhas aí de compartilhamento de senha. Então, por exemplo, você que compartilha a sua senha com a sua mãe, que mora em outra casa, ou com um tio, ou uma prima, ou com o seu namorado, namorada, esposa, esposa, e estão em outros lugares, isso não vai poder mais acontecer, basicamente. É isso que a Netflix tá falando, né? Qual o motivo disso tudo, cara? A gente sabe que a Netflix teve um problema com assinantes ano passado e tal, perdeu um pouco de assinantes, teve uma queda gigantesca nas ações, mas se recuperou, cara. Se recuperou e no final do ano, inclusive, agora aí saiu a notícia que eles estavam com 7 milhões de assinantes novos, assim, tipo, bagulho absurdo, absurdo. Coisa que ninguém consegue crescer em um trimestre, a Netflix, que já é o maior streaming, com mais de 200 milhões de assinantes no mundo, tá ligado? Continuou crescendo ainda mais, e mais do que qualquer outro. Então, assim, é um serviço que continua muito forte, no fim das contas. Só que o modelo de negócio da Netflix é um negócio quase insustentável, assim, eles gastam muito dinheiro, são muitas produções, tanto que eles até frearam um pouquinho aí por conta dessa crise que aconteceu no passado. E aí, uma das soluções deles foi criar aquele plano. Não sei se vocês lembram disso, eu vou aqui, eu já ia para um outro site, tá ligado? Que eu vou na sequência, que é o Tecmundo, mas vamos aqui para o próprio Netflix mesmo. Olha aqui, no Netflix, a gente tem, olha só, 4 planos no atual momento, tá ligado? A gente tem aqui um de R$19, um de R$26, R$18, R$90, R$25, R$90, os precinhos certinhos. R$18, R$25, R$90, R$39, R$90, R$55, R$90. E, ai, meu Deus do céu, Netflix, vamos lá. A Netflix colocou aqui para a gente um plano de anúncios por conta dessa crise que eles tiveram, e bons streamers estão fazendo isso também, né? Todos eles vão ter ali uma versão mais barata com anúncios, ou até um outro aplicativo, tipo um Pluto TV, daquela mesma empresa, daquele mesmo estúdio, com suas coisas, com coisas de outras pessoas, com ads lá dentro, tá ligado? Com propaganda pra caramba, como se fosse um canal de televisão, só que através de streaming, né? Que você tem ali e tal, as programações, mas com um monte de propaganda no meio. E os filmes lá que você puder escolher também que vai entrar as propagandas no meio. Como se você estivesse assistindo uma TV, só que você controla o que você quer assistir, basicamente. Tá ligado? E isso, tá? É uma tendência do mercado, enfim. E a Netflix anunciou o seu plano básico com anúncios. Show? Uma coisa que todo mundo tá fazendo, beleza? Ou vai fazer, ou já falou que vai fazer e tal. Só que esse plano custa R$19 no Brasil. R$19. E aí eu vou ler pra vocês aqui, se vocês não sabiam, como é que esse plano funciona. Uma boa qualidade de vídeo em 720. Não, não é boa. A não ser que você esteja no celular. Qualquer TV hoje em dia, acima de 30 polegadas, isso não é uma boa qualidade. Assistem celulares, tablets, computadores e TVs. O número limitado de filmes e séries não está disponível devido às restrições de licenciamento. Ou seja, não é todo o catálogo da Netflix que está disponível nesse plano. De R$19. Que é acima de diversos streamings. Por exemplo, aqui o próprio Prime Video. O próprio HBO Max, inclusive. Você consegue assinar por menos que isso. A própria Apple, tá ligado? O Paramount Plus, se não me engano, é R$19 ou R$20. O plano normal dos caras. Tá ligado? Então assim, é. Mas vamos lá. Você e os downloads não estão incluídos. Há também algumas restrições de localização e aparelho. Então tem coisas... Tem restrições, tanto de aparelhos. O número de aparelhos que podem assistir nesse plano. E também de localização. Você não pode baixar o conteúdo. Para poder assistir. É um plano feito para celular. 720p. Mas você não pode baixar o conteúdo. Tipo, para você assistir na rua. Não, não. Você vai ter que usar a sua internet. Tá ligado? E tem download. O download não pode. O número limitado de programas, como a gente estava falando. E filmes aqui. E é 720p. E com propagandas. E com propagandas. R$19. Vamos lá. O plano básico. Que é a mesma coisa. Sem a restrição de conteúdo. Basicamente. E 720p. É surreal. Que esse plano básico custe R$26,00. R$25,90. E ele só seja 720p. Esse tinha que ser o plano normal. O plano padrão das pessoas de R$1.080, R$25,00. R$26,00. Abaixo dos R$30,00, mano. Não, é possível que a Netflix... Enfim. Esse bonde já partiu, né? Essa já é a realidade. Há um bom tempo. Pra quem paga a Netflix. Tá ligado como é que é? Aí tem uma ótima qualidade. Nossa. Incríveis R$10.080,00. Gente. Aviso, Netflix. Os incríveis R$10.080,00 da Netflix. E aí você tem também, se eu não me engano. Três... Três... Três telas, né? O plano básico você não tem telas. E o plano... Que é o meu plano, inclusive. Você tem de duas a três telas ao mesmo tempo que podem assistir. Aí você fala assim. Douglas, mas pra que esses planos com telas? Se eu não posso mais assistir... Compartilhar a minha senha. É porque é baseado nas pessoas, né? Digamos, tipo... Estou aqui assistindo... No meu notebook. Meu filho tá assistindo na TV. E outra pessoa assistindo no celular. Enfim. Podia ser que isso acontecesse. Então é por isso que você paga esse plano. E a única coisa que esse plano tem de diferente do outro... É que ele é R$10.080,00. Então a gente tem uma diferença... Literal. Literal. De R$14,00. R$14,00. Só de R$720,00 pra R$10.080,00. Só a Netflix tem esse plano. Ninguém. Todas as outras. Todas. Todas as outras. Todas. Prime Video, HBO, Disney Plus, Star Plus, Apple TV Plus. Qualquer coisa aí. Que você puder. Paramount Plus. Qualquer coisa. O Pluto TV é Full HD. Gente. As paradas de graça são Full HD. E a Netflix não é. Assim. É bizarro. É bizarro. E aí você paga R$40,00. E é R$14,00 de diferença. Só pra você ter um plano assim. Nesses outros streamers que eu citei. Você não tem essa diferenciação. Quando um conteúdo é de 720p. Ou 4K. Eles fazem isso ou automaticamente. Ou como você configura. Lá por conta da sua internet. Ou por conta da oscilação de internet. Mas conteúdos em 4K. Estão em 4K. Lá pra você assistir. A Netflix cobra por isso. E também. Pra colocar o 4K HDR. Que é uma coisa que todos os streamers. Que tem isso. Não cobram. Como o Disney Plus. Star Plus. O próprio HBO Max. Tem 4K. Se não me engano. Eles não tem HDR. Mas o Apple TV Plus tem. Tá ligado? E aí você pode. Por exemplo. Olha só. Você tem que pagar. Mais R$16,00 a mais. Pra usar. Esse plano. E ele tem uma tela. Ou duas a mais. Pra você compartilhar. Dentro da sua residência. São 4 telas. Se eu não me engano. Em 4 aparelhos. Ao mesmo tempo. Olha. É incrível. É maravilhoso. Não é mesmo? Não. Não é. Porque é caro demais. A Netflix tem ótimas séries? Tem. Maravilhosas. Eu assisto várias. E também tem muita coisa ruim. A gente sabe disso. Mas isso não é. Uma coisa que tava incomodando a galera. Porque a galera se junta. Paga. Ou quando é a mesma família. Eu pago um mês. Você paga um outro mês. Sabe? Tipo. As pessoas vão dividindo as contas. É Brasil. Vé. Que se eu não me engano. É um dos dois ou três maiores mercados. Do mundo. Em questão de assinantes. Da Netflix. E aí eles vão bloquear. A senha. Como você já sabe disso. E cara. Eles estão agora. Eles revelaram um pouco. Como é que isso vai acontecer. E eu tô aqui no site Tecmundo. Pra gente ler um pouco da matéria. E conversar um pouquinho. Sobre isso. Netflix. Veja como vai funcionar. O compartilhamento de senha. Pago. Se você quiser. Compartilhar a senha. Você vai ter essa parada. Essa opção. Que você vai pagar. A mais. Tá? E não é barata não. A Netflix. Vem em algum tempo. Ameaçando cobrar. De quem compartilha a senha do serviço. Algo que já está sendo testado. Em países como Chile. E Peru. Agora com o lançamento da novidade. De forma global. Peraí que dei uma atualizada no site aqui. Me perdi o todo. De forma global. Cada vez mais próximo. A empresa explicou. Como vai ser. Como vai usar a plataforma fora de casa. E outros detalhes. Da mudança. Tá ligado? Então vamos lá. Com a nova mudança. A empresa vai. Impor uma taxa extra. Para quem compartilha a senha da Netflix. Com pessoas que vivem em outra residência. O objetivo é aumentar o número de assinantes da plataforma. Ao longo prazo. Porque eles sabem que é uma medida impopular. E que eles vão perder muita gente. Mas eles tem na cabeça que isso passa. Porque os grandes shows. As grandes séries vão chamar as pessoas de volta. E ela tem razão. Se fosse um produto atrativo e barato. No caso do Brasil. Eu tenho minhas dúvidas. Tá ligado? A longo prazo. Mesmo que alguns cancelamentos ocorram. Em um primeiro momento. Isso já é. Um próprio CEO da Netflix. Deu essa declaração. Que eles estão colocando aqui. Em contexto. A empresa de streaming publicou uma atualização. Em suas perguntas frequentes. Lá no FEC. No FEC da Netflix. Explicando todas as novidades. Confira abaixo. Como vai funcionar o compartilhamento de senha pago. Primeiro é preciso entender que a Netflix vai definir. Com a sua casa e o seu local conectado com o Wi-Fi principal. Ou seja. Se você tem dois Wi-Fis em casa. Fudeu já. Pra quem tem Wi-Fi aí hoje em dia e tal. Você sabe que o roteador já tem Wi-Fi. E o Wi-Fi 5G daquela mesma casa. E são dois Wi-Fis diferentes. Um dos Wi-Fis tem mais qualidade. E o outro tem mais alcance. O 5G tem mais qualidade. E o outro tem mais alcance. Enfim. Talvez isso daí já seja um problema. Pra muita gente. Mas vamos lá. Wi-Fi principal com conteúdo assistido pelo menos uma vez por mês. Ou seja. Uma vez por mês. Você vai ter que entrar nesse usuário principal. E ter assistido uma parada. Você não pode não assistir. Tipo. Eu tô pagando. E eu não quero assistir nada. Eu quero ser aquele cara que paga academia. E não vai. Porque tem muita gente assim, tá? Que eu mesmo. Faz uns meses aí. Que eu não abro uns streams que eu pago. E isso é muito mais comum do que as pessoas pensam. E que a própria Netflix também sabe disso. Mas você vai ter que entrar. No seu usuário ali. Pra dar uma confirmazinha. Beleza? Segundo a empresa. As pessoas que não vivem na mesma residência. Terão que ter contas separadas. Ou utilizar uma nova função. Que traz uma cobrança extra. Vamos aqui pra baixo. Mais um pouquinho da matéria. Mesmo que o assinante tenha um plano multitelas. O dispositivo reproduzido. O conteúdo da Netflix. Devem estar na mesma casa. A plataforma detecta conexões. Através de informações. Como endereços de IP. IDs de dispositivos. E atividades de conta. Tá ligado? Quando um dispositivo fora da sua residência faz um login. Em uma conta. Ou é usado continuamente. Podemos solicitar que você verifique esse dispositivo. Antes que ele possa ser usado para assistir a Netflix. Ou a troca da residência pela Netflix. Ou trocar de residência pela Netflix. Explica a companhia. Ou seja. Basicamente. Quando você está ali assistindo. E aí eles podem te perguntar. Verifica aí se é você mesmo. Que está assistindo. Você que é o usuário da conta principal. E aí você vai lá verificar. Que é você. Que é o usuário da conta principal. E por acaso. Se você não fez aquela regrinha. De colocar você o usuário principal. E que outra pessoa está assistindo. E tal. Eles vão bloquear a sua conta. Eles vão bloquear a sua conta. Tá ligado? Ou eles vão pedir para você. Lá. Se identificar. Com senha. Provavelmente esse tipo de coisa. E trocar de Wi-Fi. Então tipo. Essa não é a minha casa principal mais. Minha casa principal é outra. Porque eu mudei. Ou porque minha mãe agora é a dona da conta. Esse tipo de coisa. Sabe? Então. Vamos lá. Aí. Eles colocam aqui para a gente também. A Netflix também ressalta. Que não vai cobrar automaticamente. O uso da plataforma em domicílios separados. Mas vai bloquear o acesso. Ao verificar dois endereços diferentes. Legal. Netflix. Parabéns. Como usar a Netflix durante viagens. O login de uma conta Netflix. Em um dispositivo que não faz parte do local principal. Bloqueia a televisão, celular ou computador. Viajar ou ir para um lugar diferente. O usuário deve solicitar um código temporário. De acesso por sete dias consecutivos. Ou seja. Você vai estar tentando fazer o seu login na TV lá do hotel. No seu tablet. Que você não tinha Netflix. Mas vai viajar e vai colocar lá. Para você poder assistir as suas paradas. Enfim. Qualquer coisa. Nesse sentido. Você vai ter que colocar lá um código. Para você poder assistir a sua série. Você vai ter que colocar a minha senha. Tem que pedir código. Para poder assistir a série. Às vezes eu demoro para escolher a série. Todo mundo é assim. Para escolher a série. Um filme. Aí agora você vai pedir que... Colocar um empecilho. Assim. Você precisa de uma atualização. Que pode ser você mesmo. Tá? Tipo. Eu mesmo. Pago a minha conta. Vou viajar. Vou levar meu dispositivo. Meu celularzinho. Para viajar. Não tem a Netflix aqui. Eu vou colocar agora. E aí eu vou viajar. Ele vê que não está no Wi-Fi. Ele vai falar assim. Ó. Você precisa de um usuário temporário. Enfim. Vamos continuar. Porque eu já estou bravo. Abre ação. Se uma conta da Netflix for usada aí. Por um dispositivo que não esteja associada. A residência do proprietário. Da conta principal. O dispositivo precisará ser verificado. Antes de poder ser usado. Para assistir a Netflix. A empresa também ressalta. Que pode fazer verificações adicionais. Nos dispositivos. De tempos em tempos. Tanto. Vou aqui. Abrir meu Netflix. Assistir a minha série. Aí ele vai perguntar assim. Ó. Você é o dono mesmo dessa conta. Verifica aí para mim. Coloca a tua senha. Mas eu já estou logado. Meu querido. Por que eu preciso da senha? Ou. Não. Não. Só para verificar um negocinho aqui. O objetivo. É garantir que todos os aparelhos. Possuam autorização. Para usar os serviços. Beleza? Então. Galera. É isso. Esse vídeo aqui. Ele é só para você. Ver como. A Netflix mudou bastante. Desde a sua criação. E que virou uma empresa que. Assim. Cara. Está arriscando muito. Muito. Ao fazer esse tipo de coisa. Porque é muito anticonsumidor. Ah. Mas a gente vai ganhar novos assinantes. Ah. Mas não sei o que. Cara. Você já tem uns planos merda para caceta. Caro para caramba. Vamos ser sinceros. Acabamos de ver aqui. Já está ligado? E aí você vai cobrar. Para as pessoas que dividem. Podia ter outras soluções. Tipo. Eu autorizo aqui. Eu sou o Douglas. Entendeu? Que dono dessa conta. Só que eu divido com a minha mãe só. Só minha mãe. E eu pago o plano multitela. Minha mãe mora em outra casa. Ela colocando a senha. A mesma senha. E colocando um código de verificação. Já está pronto. Beleza. Sabe? Tipo. Mano. O Spotify já faz isso. Tem outras maneiras de fazer. Esse tipo de coisa. A Netflix não precisava ser desse jeito. Para mim. É completamente impopular. E ao mesmo tempo. É anticonsumidor. É anticliente. É anti a pessoa que paga para você. Você está jogando contra ela. Você está falando assim. Ah. Me dá o seu dinheiro. E ainda toma um monte de dificuldade aí. Para poder assistir o que você quer. Me estranha. Não é mesmo? Fala para mim. O que você acha? Se inscreve no canal. Deixa o like. A gente volta aí. Em uns próximos vídeos. Dá uma olhadinha nos outros. Se você ainda não assistiu os outros vídeos do canal. Que a gente fala aí. Ou sobre ADC. Dê lasta fãs. Críticas de filmes. Análises de séries. E outras coisinhas. Mais da cultura pop. Se inscreva. Deixa o like. Se puder. Se torna um padrinho. Ou um membro aqui na plataforma do YouTube. Beijo na bunda, galera. Até o próximo like. Compartilha. Valeu. E tchau, tchau. E tchau, tchau.